Aconteceu o inesperado, o Flamengo deu o vexame em casa, com um time cheio de estrelas, conseguiu perder para o Penharol com menos investimento, um time que há anos não ganha Libertadores e conseguiu perder em casa e mantém a tradição de nunca vencer o Penharol em Libertadores. Comentaristas tentam achar o pecado que o Flamengo cometeu para sair derrotado no Maracanã diante da sua torcida. E agora, semana que vem, pode mudar esse cenário, mas futebol, tudo pode acontecer, né? Deixe seu joinha, seu like e créditos ao Seleção do Esporte TV. Os três que jogaram. Mas, voltando ao seu comentário inicial, ali antes do break, tem culpa para distribuir para todo mundo, né? Todo mundo tem sua responsabilidade. Eu não estava no Maracanã ontem, mas vendo a transmissão fiquei com a impressão que o Tite foi o principal alvo da ira da torcida, né? Os xingamentos foram mais em cima do Tite, que tem responsabilidade muita, né? O gol que o Flamengo toma e a maneira como o Flamengo ficou exposto e a dificuldade para atacar são muitos elementos ali de um trabalho ruim, né? De um time com poucas ideias, que se defende mal e tal. Mas também tem muita responsabilidade dos jogadores, né? O Tite não cruza, o Tite não perde gol, o Tite não dá botes errados na defesa. Tem muita responsabilidade dos jogadores e tem responsabilidade da direção do Flamengo também. Tem dois jogadores que foram titulares ontem, o Alexandre e o Gonçalo Plata, fazendo seu segundo jogo no ano. Chegaram no final da janela. Tudo bem que a janela fica aberta por mais tempo, os jogadores chegam para a reta final do ano, mas mesmo assim o Flamengo demorou para ir à janela. Tinha problemas já muito graves, muito expostos, muito já evidentes e o Flamengo demorou para ir à janela. Então tem culpa para todo mundo aí. E isso tudo dito, o Flamengo não está eliminado da Copa Libertadores. Não é impossível o Flamengo ir lá e ganhar no Pernal. É muito difícil, o Pernal tem Victor em casa. A julgar pelo jogo de ontem é muito favorito, mas impossível não é. Ramon, boa tarde. Bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek, Martim, Henrique, todos que estão com a gente. Pegando o gancho que o Martim falou da questão do Flamengo jogar fora de casa, o Flamengo nessa Libertadores. Não ganhou fora de casa, empatou com o Milionários, perdeu para o Bolívar e perdeu para o Palestino. Perdeu duas vezes do Bolívar. E perdeu, exato. São quatro derrotas. Exato. Não venceu fora de casa. E na história, para quem gosta de dados e números, nunca venceu o Penharol na história da Libertadores. Não fez gol. Isso é uma coisa que chama muita atenção. E em relação a dividir culpa, concordo com essa questão que tem que ser distribuída as culpas, mas o começo do jogo, para mim, o Tito já chama uma responsabilidade que ele não precisava, que é de colocar o Léo Ortiz no banco. Essa questão, assim, do campo fala, do crescimento. Ontem, ele foi contraditório, porque o Léo Ortiz, vamos pegar um recorte curto, né? Pós-data FIFA. Bahia e Vasco. Nos dois jogos, o meio de campo tinha o Léo Ortiz. Vinha jogando bem. Para mim, contra o Bahia, foi o melhor jogador do time, ao lado do Everton Araújo, que jogou muito bem também o garoto. E contra o Vasco, também jogou muito bem. Poderia ter repetido esse meio de campo, o Léo Ortiz, ontem, deixando o Dela Cruz, voltando de lesão, depois de ficar muito tempo inativo, para o segundo tempo, 25, 30, 35 minutos, a depender do que aconteceria no jogo. Mas, enfim, daqui a pouco a gente debate mais, tem que passar a bola para o Rico, daqui a pouco, senão eu vou ficar falando, falando aqui. Para o azar do Tite, essa decisão que ele tomou de escalar o pulgar, confesso, sim, antes do jogo, não achava um erro. Então, assim, não vou aqui ser oportunista e falar, ah, errou. Inclusive, assim, achava normal jogar o pulgar. Mas, para o azar do Tite, o jogador que ele escolheu e que muita gente questionava, que deveria ir para o banco, que estava em uma fase, acaba errando o passe, que culmina com o golaço. Porque foi um golaço, hein? A gente tem que falar também do time bem treinado e organizado, que é o Penharol, e abrir o placar com um golaço para o azar do Tite, iniciado com uma falha do pulgar. Richarlison, boa tarde, bem-vindo à seleção. Boa tarde, Zé, que, Martim, Ramon, a todos que nos assistem. Cara, eu fico muito triste, na verdade, quando eu vejo esse Flamengo não funcionar. É assim, eu que sou um cara que gosto muito de futebol e quando eu olho para esse time do Flamengo e vejo tanta qualidade junto, eu não posso colocar a culpa só no treinador. Eu sei que ele tem uma parcela de culpa muito grande, porque é ele quem é o comandante dessa equipe, mas não dá para deixar de fora jogadores como o Rascaeta, como o Gerson, como o De La Cruz, que estou falando de ontem só, que não funcionaram. E num jogo de tanta importância para o Flamengo, eles têm que fazer algo diferente. E aí o que eu vejo na minha cabeça é o seguinte, é claro que o potencializar esses jogadores parte do treinador. É ele que tem que fazer com que esses jogadores tenham algo diferente para fazer num jogo que começou estranho. Porque se você pegar o começo do jogo, o Penharol tem duas oportunidades antes de fazer o gol. A segunda, então, é de um time que está totalmente ligado, quando o cara tenta lá de fora, lá do meio campo, para fazer o gol. Então, assim, talvez essas coisas que aconteceram, ganhar a declaração do Rascaeta no final do jogo falando que quando o Flamengo toma o gol, se descontrolou, ah, eu não posso aceitar isso do Rascaeta. Até porque o gol foi muito no começo, né? É, faltam 80 minutos para jogar. Não, e eu não posso aceitar de um jogador como o Rascaeta falar isso, com todo respeito. Ó, aliás, assim, é um baita gol, né, cara? É um baita gol. De um time muito consciente, muito calmo, muito organizado. O Flamengo correndo para trás, né, Issa? Muito ajudado pela desorganização do Flamengo. É, correndo para trás, total. Começa, começa na desorganização para atacar do Flamengo. Porque o passe do Pulgar é um passe... Estranho, né? Para quê? Para quê? Não forçado. E o objetivo, assim... E quando o jogador do Penharol rebate, e o primeiro jogador do Penharol, me escapa o nome dele agora, pega a bola, não é o Léo Fernandes, porque o Léo sai correndo e pede, o Flamengo tem sete jogadores à frente da linha da bola. Um time do Tite, com sete jogadores à frente da linha da bola, é algo, assim, embora seja uma jogada totalmente diferente, mas é o gol da Croácia na Copa do Mundo, com 12 minutos de jogo, não com faltando quatro para acabar. E já já a gente analisa esse gol com calma. E o que se viu nos 80 minutos de jogo, depois do gol, foi um Flamengo que cruzou bolas na área, levando perigo em algumas, como essa do Bruno Henrique, mais um Flamengo que viveu na base de cruzamentos ontem. Ao contrário do Penharol, que quando contra-atacou, foi de pé em pé, o Flamengo viveu muito com cruzamentos para a área. Essa é uma boa chance também criada. Por 40 cruzamentos. Pelo Gé, 40 cruzamentos no jogo. E veja como o Penharol, quando contra-atacava, levava perigo, cara. Assim, ó, 1x0 é horrível, né? Um resultado péssimo. Não seria nenhum absurdo se o Flamengo saísse do Maracanã com um prejuízo ainda maior, cara. É, o Flamengo, desde o começo, parecia afobado. Parecia um time tenso, assim. Inoperante, assim, meio sem saber o que fazer, né, cara? E com poucas ideias mesmo, assim. Pouquíssimas ideias. Afobado, tenso. Pouquíssimas. É difícil a gente ver um time do Tite, assim, né? E o Flamengo. Jogar, cruzar 40 vezes, né? A gente vê, quando um time cruza 40 vezes e não acha soluções para poder quebrar essa boa defesa do Penharol ontem, a gente precisa ressaltar isso também, não foi só demérito do Flamengo, foi uma boa estratégia e um bom desempenho defensivo do Penharol, mas 40 bolas alçadas na área, assim, fica complicado, né? Mesmo não tendo espaço, eu acho que a escalação do Alexandro, como você falou, na segunda partida, já começando, eu acho que também poderia ter sido repensada, né? Dando em conta que... Quando eu estou falando que o prejuízo poderia ter sido maior, é que se um desses contra-ataques, uma dessas bolas entra, cara, 2x0, o Penharol, aí, cara, realmente teria áreas de incontornável, né? O resultado. E eu digo essa questão do Alexandro porque o jogo pedia, todo mundo sabia que o Penharol vinha com duas linhas de quatro, bem compactadas, com seus pontos que jogaram muito bem ontem, no entanto que os dois saíram juntos, né? O Aguirre trocou, basicamente, essa segunda linha de quatro inteira de uma vez, repondo um do meio de campo, os dois homens que faziam lado de campo, porque eles estavam marcando muito, e o Flamengo precisava de profundidade, alargar essa defesa, no entanto que o Wesley entra, começa a melhorar um pouco o jogo. Olha a posse de bola, Ramon, 76% do tempo a bola ficou com o Flamengo, a questão é o que ele fez com a bola durante esse tempo. Não, e eu confesso, eu vi três jogos do Penharol no ano inteiro, os dois contra o Galo e esse contra o Flamengo. Em todos, primeiro ele perdeu 3x2 aqui, né, em Minas, naquele início de trabalho do Milito, o Atlético vinha jogando uma bola, assim, muita bola vinha amassando, né, dominava em posse de bola, dominava em volume, ok, foi 3x0, mas aí foram dois gols relâmpagos, assim, no final do jogo, né, e tomou uma pressão no finalzinho o Atlético, mas venceu por 3x2. No jogo, no Uruguai, foi 2x0, com a posse de bola de 76% para o Atlético Mineiro. Dois rebotes, né, dois rebotes em chutes do Léo Fernandes. Exatamente. E ontem também, a posse de bola, a gente acabou de ver ali, altíssima, né, mas, assim, eles conseguem travar de uma maneira o seu adversário e usam muito bem esse jogador. Ontem, o Léo Fernandes fez uma partida de muita excelência tática. Jogador que estava escondendo bem a bola, dominava com as duas pernas, passava com as duas pernas, e após o jogo, foi lá os números dele. Para ele chegar aqui e falar, pô, fez um bom jogo, né, fez uma partida taticamente muito excelente. Parece que o Penharol joga para ele. Cara, os números deles não condizem o que eu vi na imagem. Discretos, né? Exato, né, assim, números baixos, de acerto de passe, de duelos, ganhos, mas, assim, na prática, a gente olhando, para mim, o Léo Fernandes jogou muita bola ontem. Pois é, o que me chama a atenção é que, assim, a gente viu os números ali na TV e como é que um time com tanto talento pode ser tão pragmático num jogo tão importante? Eu acho que, para mim, essa é a minha tristeza. Porque você pegar times bem treinados na Libertadores é normal. Eu tive a felicidade de jogar várias. E é sempre muito difícil. Você pode pegar, com todo respeito, o Deportivo Luquenho do Paraguai. Nessa fase de Libertadores, eles vão te dar trabalho. Eles vão te dar trabalho. Não tem jogo fácil. Só que é uma coisa você ter um time limitado para tentar vencer um time que vai te dar trabalho. Outra coisa é você ter um time como o Flamengo tem e não conseguir reverter uma situação no jogo jogando dentro de casa, com tanto talento junto. É isso que eu não consigo analisar e entrar na minha cabeça. O porquê aconteceu isso ontem com o Flamengo? Pô, será que não dá para, em determinado momento, os jogadores chamarem a responsabilidade dentro de campo? Gente, tá legal. O Tite mandou a gente fazer isso. Isso não é desrespeitar o treinador, é sentir o campo. Ó, o Tite mandou a gente fazer isso aqui, mas não tá dando certo. Gerson, movimenta um pouquinho pra cá. Ô, Arrascaeta, dá um passinho pra trás. Vamos ver se não dá pra você começar. É isso que me entristece desses jogadores com muita qualidade. Por que colocar na conta do treinador? É fácil. Porque é ele que escalou, é ele que teve tempo de trabalho. Tem as lesões, os desfalques. Ah, o Pedro fez falta, o Luiz Araújo fez falta. Legal. Mas aí, saiu o Pedro, entrou o Bruno Henrique. Saiu o Luiz Araújo, entrou o Plata. Muda alguma coisa? Talvez a sequência de jogos que um ou outro não tenha. Mas a qualidade continua, ou até aumenta. Porque você vê que são características diferentes. A cabeçada do Luiz, do Bruno Henrique, possivelmente o Pedro não teria dado aquela cabeçada. Muito bem posicionado como o Bruno Henrique. As jogadas que o Plata faz, individual, com força, o Luiz Araújo não faz daquele jeito. Então, é muita qualidade para pouca produtividade. Isso que é melhor. Vamos debater essa qualidade. A gente, nos últimos anos, tem repetido muito sobre isso. O elenco do Flamengo, um clube de arrecadação bilionária. Flamengo hoje está com muitos problemas no seu elenco. Quero mostrar a escalação inicial. Flamengo hoje não tem o Pedro, não tem o Cebolinha, não tem o Luiz Araújo. É um time que está colecionando problemas no seu departamento médico. Não tem o Michael, que seria uma opção para escalar ali. Peço que a gente coloque, por favor, a escalação inicial Vinha, que não joga mais na temporada. A escalação inicial do Flamengo. Que tinha em campo o Rossi, o Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. É a defesa hoje titular do Flamengo. Nesse caso, é a defesa titular. Aí você tem Delacruz e Pulgar, são os volantes titulares do Flamengo, certo? Certo. E aí começam os problemas. Porque o Arrascaeta, obviamente, não está bem fisicamente, isso ficou muito claro. Ali do lado esquerdo, o Plata hoje seria o quê? A terceira opção? A primeira era o Cebolinha, a segunda era o Bruno Henrique e agora é o Plata recém-chegado. Ainda tem o Michel, ainda tem o Luiz Araújo, que tudo bem, jogam mais pela direita, mas... Aí Gerson e o Bruno Henrique de centroavante, porque ele perdeu o Pedro, não pôde relacionar o Gabigol. Esse foi o Flamengo escalado. São muitos problemas, você afeta o entrosamento, mas é óbvio que você vê no papel e fala, cara, é muita qualidade. É muito mais qualidade, por exemplo, do que o Pearol. Sem dúvida. Só que o Pearol mostrou o entrosamento, uma qualidade de jogo, uma consciência, que apesar do volume de pós-de-bola do Flamengo, o Flamengo não conseguiu ter. E aí o Tite fez as seguintes alterações. Vamos mostrar como é que estava o banco do Flamengo e quem ele colocou a campo. Acho que o Flamengo não tem um grande banco hoje, sinceramente. Um banco que você vai dizer, nossa, que opções maravilhosas para mudar o jogo. Eu acho que ele não tem hoje. Então ele colocou o Wesley no intervalo, colocou o Léo Ortiz aos 24 do segundo tempo, colocou o Ayrton Lucas aos 15 do segundo, o Carlinhos aos 15 do segundo também e o Alcaraz aos 11 do segundo. São as alterações que ele fez. Eu acho que com o que o Flamengo tem, ele tinha que ter jogado melhor. Tinha que ter jogado melhor. Por outro lado, eu já olho o banco e eu tenho que refazer aqueles comentários de que elenco maravilhoso, que coisa espetacular. Eu acho que hoje, por exemplo, o Botafogo tem mais banco que o Flamengo. Está com o elenco com mais opções. Tem jogadores do Flamengo que têm entrado em campo hoje que nem estariam na rotação do Botafogo recentemente. Não estou desculpando a atuação de ontem, a atuação de ontem é indesculpável. Foi um jogo horrível, acho que o pior que eu vi esse ano do Flamengo. Estou apenas fazendo ponderações que o Flamengo, nesse momento, não está tão forte quanto a gente, talvez, no imaginário, tem em mente, cara. É, que tem uma coisa de momento dos jogadores. Martins, pode fazer só uma indagação antes de você entrar com o seu raciocínio? Eu queria saber o que tem acontecido com o Lohan. Aconteceu alguma coisa que ninguém sabe, porque ele era... E, Zé, que não é possível, na data da Copa América, ele foi um dos jogadores que fizeram esse time do Flamengo continuar tendo bons resultados. Não estou dizendo que ele foi o diferencial, ou que ele foi... Ou que ele salvaria o time ontem, não é isso. Mas, cara, ele poderia mudar uma rotação super plausível de movimentações do Flamengo ontem. Ele poderia ter entrado no lugar do Rascaeta, como um 10. Ele poderia ter entrado no lugar do Bruno Henrique, como um 9, e jogar o Bruno Henrique para o lado. Ele poderia ter entrado no próprio lugar do Gerson, e o Gerson vindo dar um passinho para trás. E aí é que eu fico triste, porque, assim, antes da Covid, né, do nosso que a gente ficou, a gente tinha essa... Sem blusa. Esse contexto do treinamento, né, do setorista ir lá olhar. E só pode ser... A minha observação é só pode ser isso. Tinha uma questão de renovação de contrato, mas ele renovou. Mas, mesmo assim, Martins, independente, nesse momento, não tem que pensar em renovação do contrato, tem que pensar em vencer. Não, mas até isso foi... Esse obstáculo foi removido. Olha como terminou o Flamengo em campo ontem. É óbvio que ainda é um time, se olha, melhor que o Penharol. Como eu acho que o Flamengo, o time que vai iniciar jogando lá no Uruguai, é superior ao Penharol. A questão é que não é mais um Flamengo tão forte quanto a gente tinha em mente quando começou a temporada. Flamengo terminou assim o jogo e com o Rascaeta claramente abaixo, claramente abaixo. E o Delacruz até despertando dúvidas se ele tinha condições de atuar num jogo tão grande como o de ontem. Porque, assim, olhando, sem nenhuma informação, olhando de fora, ele parecia bem abaixo das condições físicas ideais. A imagem dele voltando na recomposição do gol é clara, né? Ele larga a marcação. Ele larga a marcação. E aquilo, assim, eu me recuso a acreditar que ele quis desistir. Ele não aguentou correr mesmo. Pois é, que... Não é possível que alguém... Olha, desde o começo. Vamos ver, desde o começo. É um passe, assim, ruim pra ninguém. E o Flamengo tem sete jogadores atrás da linha da bola, na frente da linha da bola. E depois aqui, o Varela e o Fabrício Bruno resolvem tentar dar um bote. Deixam um espaço atrás. Léo Pereira fica indeciso entre partir no cruzamento e fechar o meio da área. É tudo errado. Tem erro de marcação, de posicionamento, tem erros individuais. Tem... É o... Vocês veem... Vocês acham que é só coincidência? Ou vocês veem semelhança com o gol que o Flamengo levou do Vasco? Eu sei que era outro contexto. O Flamengo vencia o jogo, né? Por 1x0, no fimzinho da partida. Se lança o ataque, leva um contra-ataque do Vasco e o Vasco empata. Ali era o começo da partida. É, então, é isso que eu vou pontuar, né? Não, era o final da partida ali, contra o Vasco, né? Não, e ontem era o começo. Exato. Eu acho que não. Eu acho que é mais, assim, aquela coisa na cabeça de que a gente tem que amassar, a gente tem que ter um volume maior, a gente tem que atacar, a gente tem que pressionar de qualquer maneira. E não. Pegou um time muito bem postado em campo. Repito. Muito forte fisicamente, com uma ideia de jogo, é muito clara. Claro, destruir é muito mais fácil que construir, né? Mas o erro de passe, nesse momento, quando o Flamengo estava posicionado no campo, se a gente pegar no início do passe do pulgar, o Varela faz o movimento correto, que é de ultrapassagem, para tentar dar uma opção de profundidade. Para mim, faltou muito isso ao Flamengo. Quem faz isso muito bem é o Dela Cruz. Quando você pega uma defesa com duas índices de quatro, compactadas, o Flamengo joga muito por dentro entre linhas, né? Com Gerson, com Arrascaeta, com Bruno Henrique, Antaro Pedro, com Dela Cruz. O que precisa fazer? Ou você espaça essas duas linhas, para tentar encontrar esse jogo por dentro, ou você começa, Dela Cruz faz isso muito bem, a infiltrar sem a bola. Para você ou receber em profundidade, ou você gerar dúvida, arrastar alguém e sobrar esse espaço por dentro, para você tentar fazer esse jogo construído. O pulgar, ele tinha que ter dominado e ter virado o corpo para jogar para o lado direito. Que aí seria, ou no Varela passando, ou ele começava o jogo. Ficava com o aposto bem postado. Ele erra o passe, e aí tem o Fabício Bruno. Que não gosta de dar bote, ele já falou isso muito bem. Ele poderia ter jantado ali, o jogador do Penharol, no primeiro lance. Depois que o jogador do Penharol consegue travar a bola e balança para driblar, aí já era. O cara está de frente, o Fabício Bruno de lado, posicionado. Não é errado porque ele veio no contra-ataque, voltando no contra-ataque. Mas é o método do jogador do Penharol. Consegue se livrar. O Delacruz larga o jogador. O Varela desacelera e para de acompanhar. Não te passou a impressão que o Delacruz estava também... Então, é um ponto que eu queria tocar. Em condições duvidosas para um jogo desse tamanho. Porque o Gabigol não foi relacionado, segundo o Flamengo, porque ele sentiu uma fibrose. E aí, com risco de lesão, seguraram ele. É isso que a gente falou. Você falou que não pôde escalar o Gabigol. Eu fiquei com a impressão que não quis. Porque a nota do Flamengo diz por precaução. Não, tudo bem. Não pôde. O Tite não tinha o Gabigol à disposição para escalar. O Flamengo anunciou na véspera do jogo que o Gabigol estava fora. Não foi relacionado. Mas na nota, o Flamengo diz por precaução. Exato. Ele está impedido de jogar. Não. A comissão técnica do Flamengo falou que não vale a pena contar com o cara. Sim, sim. Mas por precaução... Se ele estivesse em condições de jogar, ele iria para o jogo. Me recuso a acreditar que o Gabigol em condição, não iria para o jogo. Mas eu quero chegar ao seguinte. Por precaução também, com o Delacruz voltando de lesão no tempo parado, não seria mais apropriado ele começar no banco? Já que o Flamengo vinha jogando muito bem com esse meio de campo. É o meu ponto. Olhando de fora, é claro que você pensa no talento. O Delacruz tem que jogar, óbvio. Então, é difícil. Agora, começa o jogo, você vê o Delacruz muito abaixo, você conclui. Cara, mas ele tinha condição de jogar. Uma partida desse tamanho... Exato. 90 minutos, né? Fica... Mesmo assim... Ser titular, 60 minutos. Se você é titular, você começa um jogo, na teoria você tem a condição de jogar os 90 minutos. Então, mas no lance do gol, por exemplo, como a gente está concluindo aqui, já ficou um pouco escancarado que o Delacruz estava em condições abaixo. Abaixo. Um jogo desse tamanho, cara. Você não pode bobear. Cara, é que são muitos problemas no elenco, né? O Flamengo chegou para esse jogo muito machucado.